Foi interessante acontecer isso aqui Conseguimos o nosso objetivo inicial Que era centro da massa Começamos a subir Mais um disparo na região do T Neutralizamos esse agressor Mais um tiro foi pra fora Então aí vem já uma questão muito delicada que a gente trata Não basta acertar Eu tenho que acertar e procurar não errar Porque esse tiro que saiu do agressor Foi pra algum lugar, né? Queira Deus que não for pegar em nenhum inocente Mas aí os alunos até perguntam E aí professor, então se eu estou querendo Dizer que o senhor não erra Não, eu estou querendo dizer que eu treino pra não errar Que se eu vier errar, que seja por circunstância Dou confronto Ele foi muito rápido Excelente questão, Alisson Pode acontecer Porque existe a questão do estandismo Muitos atiradores que ficam só no esporte Aí sim, já é uma diferença pro meio de defesa do esporte Ele vem pra treinar, atividade lúdica Dá os disparos, deu 10 disparos Acertaram 8 Tá ali com o amigo brincando, vai almoçar E aí, acertei 8 de 10, 80% Certo, mas os 2 que você perdeu, foi pra onde? Se for no confronto, foram pra onde esses disparos? Pegou alguém?